Aí botaram o rapaz do xingozinho Marcelo pra ir simbora, mandou voltar, tá indo simbora, lá na frente tá Sebastian já mandaram embora, Sebastian do Burino E essa do cara tá indo, não sei de onde é não, ele tá mandando pra voltar também, não vai deixar entrar nenhuma, botando pra trás agora, voltando, as mãos tudo indo embora E o policial disse, só entra Atlântico Tô aqui na barreira, ó, entre Glória e Paulo Afonso, ó, barrando aqui todo mundo, tão parando todo mundo, que não pode rodar, ó Mas infelizmente as autoridades, ó, o ônibus dá tanto O ônibus dá tanto O ônibus dá tanto, ó Lotado de gente, ó Tá podendo rodar Eu não sei, ó, o que as autoridades vão dizer sobre isso Ó, não, nós não podemos rodar, mas o Atlântico, aí a autoridade, isso pode, isso é justo isso? Eu acho que não pode Vê aí as autoridades, por favor, se isso é justo Tô 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 Tô